Toda vez que eu e você se aproxima Apraço na rua da esquina O seu olhar querendo se aproximar do meu Só você e eu Vamos conversar O seu sorriso lindo O seu gelo e carinho está me deixando louco Apaixonado por você Eu só quero de uma vez por todas Te amar Te amar O meu coração carente de amor Você me curou com sua paixão, meu amor Tu és minha razão E o resto Esquece, vem viver comigo essa paixão